Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa aula estamos estudando a revista da Betel, cujo tema desse trimestre, na revista da Betel, do terceiro trimestre, fala da relevância da igreja, a sua essência e missão. Falamos também de reafirmando os fundamentos e importância do compromisso com a palavra Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar na lição de número 3, lição 3, falaremos da relevância da igreja no cumprimento de sua missão. A igreja tem uma missão a ser cumprida. O texto áudio se encontra em Mateus, capítulo 28, verso 19, Qual é a verdade aplicada desse verso? É que cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido em fazer discípulos e na edificação uns aos outros para o crescimento do corpo e a glória de Deus. Quando nós olhamos essa lição, falando da introdução para o nosso propósito, focaremos em três aspectos da missão da igreja. Primeiro, falaremos da relevância da missão da igreja em relação ao mundo. A igreja tem um compromisso em relação ao mundo, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja também tem uma missão em relação a Deus, que deve amar e adorar a Deus acima de todas as coisas. E a igreja também tem uma relação a si mesmo, com os seus membros da edificação, do ensino da palavra de Deus. Vamos então começar falando da missão da igreja para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Evangelizar o mundo, é para isso que a igreja está na terra. Em Atos 1, verso 8, Jesus declara que nós receberemos a virtude do Espírito Santo que adviria sobre nós e seremos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui temos a visão de atuação da igreja, tanto no aspecto local, Jerusalém, quanto no aspecto estadual, Judá, quanto no aspecto nacional, Samaria, quanto no aspecto mundial, até os confins da terra. Portanto, os estágios são Jerusalém, a nossa cidade, Judéia, o nosso estado, Samaria, o nosso país, os confins da terra, o mundo. A partir da igreja local, a vontade de Cristo é que esta alcance o mundo. Em um único versículo, Atos 1, 8, Cristo sintetiza a relevância da missão da igreja. Notemos que não se trata de completar a evangelização local apenas para depois ir aos outros lugares, mas sim que a igreja inicia onde está e simultaneamente promove o anúncio do evangelho em outras regiões. Portanto, ela deve agir localmente e ter, juntamente com a visão local, uma visão, uma cosmovisão, ou seja, uma visão do mundo. Algo que desejamos enfatizar é que a missão da igreja é corporativa. Somente com o somatório de esforços de todos os seus membros é que ela poderá efetuar sua missão. Então, isto, posto, compreendemos, então, a importância de ser membro da igreja. Então, o ponto de partida é da igreja local para o mundo. A missão da igreja é pregar o evangelho. Comecemos, então, com a evangelização local. Refere-se à missão evangelizadora da igreja, em cuja área geográfica ela se encontra inserida. Casas, famílias, comércios, escolas, segmentos organizados e até indivíduos são de sua responsabilidade e comunicação da mensagem salvadora do evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos o exemplo da igreja de Jerusalém, que está sempre, neste estudo, uma referência para nós. A igreja de Jerusalém, ela alcançou o mundo dos seus dias com a pregação do evangelho. Mas, não se esqueça do contexto local em que ela se encontrava. Em Atos 5, 28, temos o testemunho de sua poderosa ação evangelística. O texto diz, enche-se Jerusalém dessa doutrina. Significa que os crentes daquela igreja fizeram com que todos os habitantes daquela grande cidade de Jerusalém ouvissem a palavra de Deus. E isso em meio a muita oposição. Será que podemos afirmar que a nossa região está ficando cheia da doutrina de Cristo? Temos que pensar nisso, porque a igreja local, conforme veremos, ela vai dar suporte para que haja uma evangelização mundial. Falemos, então, agora dessa evangelização mundial. É comumente conhecida como a missão, ou seja, a evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra. Conforme nos orienta o texto bíblico, de forma simplificada, existem três formas de fazer missão. Podemos fazer missão orando. Primeira forma, orando, e devemos orar em tudo que fazemos em termos de missão. Segunda forma, podemos fazer missão contribuindo. Se nós não podemos ir, que o nosso dinheiro chegue no campo missionário. E terceiro, podemos fazer missões indo ao campo missionário. Em resumo, Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela-nos o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Vamos agora ao ponto dois da nossa lição, falando da missão da igreja consigo mesmo. O segundo aspecto aqui da missão da igreja é em relação a si mesmo, já que ela tem um precipico dever de edificar os seus membros. O apóstolo Paulo falou repetidamente sobre a edificação do corpo de Cristo. De acordo com Efésios 4,16, a edificação da igreja é uma tarefa mútua, realizada por todos os membros do corpo de Cristo, e não somente pelo pastor ou ministro. Isso nos mostra a importância fundamental de ser membro atuante de uma igreja local. Edificar seus membros, por meio da comunhão, nos edificamos uns aos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12,26 Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada, através do compartilhamento. E isso aumenta ou gera a edificação para a igreja. A igreja também edifica seus membros por meio da instrução, do ensino. Além disso, a igreja edifica seus membros também por meio da disciplina. E o propósito da disciplina é ajudar o membro, não é eliminar o membro. 2.2 Cuidar dos seus membros Presente nas diversas funções da igreja, está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, Tanto para cristãos, quanto com os descrentes. Sendo que devemos priorizar aqui os domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10 Está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades, não somente espirituais, Mas físicas também das pessoas. Ele, Jesus, é o nosso exemplo maior. E devemos seguir esse exemplo para cuidar das pessoas. Falemos agora do ponto 2.3 A missão da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os seus desafios sociais de nossos dias. Mas, nem por isso, ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área. Dando a sua contribuição, a fim de minimizar o sofrimento das pessoas e revelar o Deus que serve. Mateus, capítulo 5, verso 16 Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. O apóstolo Tiago afirma que a omissão nessa área é demonstração que nossa fé está morta. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17 E em 1 João 3, 17 a 18 Diz que a demonstração de que amemos, amamos a Deus É quando amamos os irmãos Portanto, devemos cuidar dos membros de nossa igreja Atentar por aqueles que estão em necessidade Seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional ou social ou psicológica E atender um membro e ajudar A igreja tem o princípio, dever de edificar os seus membros Vamos agora, então, ao terceiro ponto Falemos da missão da igreja para com Deus A missão da igreja para com Deus consiste em edificar-se em ser um templo espiritual Para a realização da adoração a Deus Falemos um pouco da adoração no Velho Testamento A adoração no Antigo Testamento, ela acontecia de diversas formas E em vários locais diferentes Ela começou com os rústicos altares que eram erigidos por homens piedosos Nos quais se ofereciam sacrifícios a Deus e se agradavam dos mesmos Podemos ver Gênesis capítulo 8, verso 20 a 21 O patriarca Abraão foi e era um construtor de altares Gênesis 12, verso 8 Gênesis 13, verso 18 De igual modo, Isaac e também Jacó Adoravam a Deus por meio dos altares que eles erguiam A adoração a Deus também ocorria no Tabernáculo Portátil Construído mais tarde sobre as ordens de Deus Por Moisés, ex do capítulo 40, verso 34 O próprio grande rei de Salomão Construiu um majestoso templo em Jerusalém Que se tornou o centro de adoração nacional E a glória de Deus veio habitar ali Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 1 e 2 Mas os altares não existem mais Nem o Tabernáculo e o Templo O Templo foi totalmente destruído E na atual dispensação Jesus Cristo veio restaurar a verdadeira adoração João 4, verso 23 Falemos agora do 3.2 Constituindo uma casa para a habitação de Deus Lemos em Efésios 2.22 No qual também vós juntamente sois edificados Para a morada de Deus no Espírito Portanto, a igreja é o grande templo Em que está sendo edificada para Deus Habitar e ser adorado nela No sentido coletivo A igreja é simbolizada por um templo E no sentido individual Cada cristão é um templo para a habitação de Deus 1 Coríntios 3, verso 16 Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente No templo, como disse Jesus Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura tais que assim o adorem João, capítulo 4, verso 23 Adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida Independente de onde o adorador se encontra 1 Coríntios 10, verso 31 Vamos ao 3.3 Segundo o exemplo da igreja primitiva A igreja primitiva estava longe De ter a estrutura que temos hoje Mas a sua adoração era efusiva Eles partiam o pão em casa Tomavam refeições com alegria e singileza de coração Isto é uma adoração de coração E contando com a simpatia do povo Ou seja, a sua adoração e estilo de vida Influenciavam o povo ao seu redor Atos 2, verso 47 E cada dia o Senhor acrescentava à igreja Aqueles que haviam de se salvar Portanto, essa adoração era algo que Trazia a graça de Deus E fazia com que a igreja caísse na graça do povo Portanto, a sua missão da igreja para com Deus Consiste em ser e edificar um templo espiritual Para adoração a Deus Onde Deus possa habitar em nós E nós sermos, de fato, o sal da terra E a luz do mundo Vamos à conclusão dessa lição Dessa conclusão, queremos que o Espírito Santo Nos ajude a cada dia Para não nos desviarmos do propósito de Deus Para com o seu povo Conforme revelado nas Escrituras O que é esse propósito? Aperfeiçoamento, preparo, amadurecimento dos santos Efésios 4, 12 Para que esse amadurecimento Nós possamos fazer a obra do ministério Que é fazer discípulos de todas as nações Que nós, cristãos, sejamos agentes de edificação Uns dos outros Para que Deus seja em tudo glorificado Em nossa vida Até a volta de Jesus Cristo Bom, eu espero que você tenha entendido Qual é a relevância da igreja Nessa aula E não só entender a relevância da igreja Mas qual é o cumprimento da sua missão A igreja tem uma missão para com o mundo Ide e pregar o evangelho a toda a criatura A igreja tem uma missão para consigo mesmo Que é a edificação dos seus membros Que é a disciplina Que é o ensino da palavra de Deus Para com os seus membros Para que eles cresçam, amadureçam Conforme a imagem Dua estatura de varão perfeito Que é a de Cristo E a igreja tem uma missão para com Deus Que é amar a Deus Adorar a Deus Resplandecer a luz da glória de Deus Em Cristo Jesus Portanto, a missão da igreja é tríplice Para com o mundo Para consigo mesmo Para com Deus Aqui a ordem não importa Pode começar para com Deus Depois para consigo mesmo E depois para com o mundo Mas o importante é que a igreja entenda Qual é a sua missão E que a igreja deseje cumprir essa missão E que nós, por todos os cristãos Possa estar envolvido no cumprimento Dessa missão da igreja Com isso nós concluímos essa lição de número 3 Semana que vem Nós vamos falar a lição 4 A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local É muito importante pertencer a uma igreja E ser membro de uma igreja local Então essa relevância de pertencer e ser membro Estude para a semana que vem Volte para assistir a aula Do curso da Escola Bíblica da Betel E que você possa aprender essa missão Como igreja E possamos todos realizar essa missão Acione o nosso canal no Youtube PR Eugênio Piacentini O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini O canal da Bíblia Subscreva esse canal Ao entrar no canal Clique naquela foto redonda Vai aparecer um menu Clique no playlist E ali no playlist você vai encontrar Um total de 235 pastas Com 6.600 vídeos Se for na primeira pasta lá embaixo Você vai encontrar um comentário No Evangelho de Mateus Mateus, Marcos, Lucas, João Até o Apocalipse E depois de Gênesis a Malaquias Toda a Bíblia é comentada para você PR Eugênio Piacentini O canal da Bíblia Subscreva E que Deus te abençoe Em Cristo Jesus Amém e Amém